Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 412 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Vi toda sua cólera e inveja Ninguém estava na capela Por isso, interrompi a oração Recolhi os pedaços do vaso quebrado E coloquei as flores no outro vaso Queria colocá-lo depressa no seu lugar Antes que alguém entrasse na capela Mas não foi possível Porque logo Entraram a Madre Superiora A Irmã Sacristã E outras irmãs A Madre Superiora Ficou admirada Vendo-me mexer Em alguma coisa no altar E o vaso caído A Irmã Sacristã A Irmã Sacristã Mostrou seu aborrecimento E eu procurei não me explicar Nem desculpar Ao anoitecer, porém Eu me sentia muito cansada Incapaz de fazer a hora santa E pedi autorização A Madre Superiora Para ir deitar-me mais cedo Assim que me deitei Logo adormeci Mas, pelas onze horas O demônio mexeu com a minha cama Acordei imediatamente E tranquilamente comecei a rezar Ao meu anjo da guarda Então, vi as almas do purgatório Fazendo penitência Tinha um aspecto de sombras E entre elas Vi muitos demônios Um deles Procurava me incomodar Jogava-se em forma de um gato Na minha cama E nos meus pés E era tão pesado Como se fossem Várias arrobas Durante todo aquele tempo Rezava o teço E foi só ao amanhecer Que essas figuras desapareceram E pude adormecer De manhã Quando vi a capela Ouvi na alma a voz Estás unida comigo Nada temas Mas fica sabendo Minha filha Que o demônio te odeia Embora ele tenha ódio A toda a alma Sente um ódio especial Contra ti Porque arrancaste Muitas almas Ao seu domínio Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso deletíssimo filho Inspiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Santa Faustina Santa Faustina Rogai por nós Música 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 Música